E aí cabelo de bacon, bora fazer uma batalha de rap? Demorou, tu deve ser muito noob na rima, vou te amassar no bizão Quero ver então, vou te mostrar como eu sou pro na rima Muito prazer, o meu nome é noob, o mais famoso no Roblox e no Youtube Rimando na batalha eu vou amassar sem dó O meu nome é noob, mas na rima eu sou pro Esse é o meu nome, mas todo mundo sabe Quem é noob mesmo, é na verdade Aquele avatar que ninguém mais quer O nome dele é Bacon Hair Que vai ser amassado, meu argumento é válido Tá com medinho? Por que você tá bálido? É porque sabe que vai apanhar Do primeiro e melhor avatar Cabelo de bacon, ganhar cê não vai Eu sou mais velho, respeita o pai Se liga no que eu falo, não se esqueça Você é fedido feito um porco com esse bacon na cabeça Eu que sou o melhor avatar A minha skin bem mais novata Bacon Hair vai te amassar Meu estilo é de arrasar Rimando nesse beat tenho muito desempenho Falou do meu cabelo? Pelo menos eu tenho E é muito estiloso, tu é um invejoso O meu cabelo é o mais conhecido e o mais famoso Você não tem cabelo, não tem mão, é mal zoado Parece skin do Mine, tosto e quadrado O cara é amarelo e da minha cor fica falando Se eu tô pálido, você tá amarelando Tu vai perder pra mim, minha rima é bacana Se liga amarelinho, tu não passa de um banana Sua rima me deu sono, vou tirar uma soneca Espero não ter pesadelo com esse careca Sou careca, mas na paquera eu sou sagaz É dos carecas que as minas gostam mais Prefiro ser careca, não tenho receio Muito melhor que esse teu cabelo feio Me chamou de banana só por causa da minha cor Já que tu é branquelo, te chamo de couve-flor Cê é o bacon, pálido e eu percebi Cê tá bem com a cara feia de um zumbi Tu ainda é o avatar padrão, isso é fato Por isso tu é só usado por novato Os verdadeiros noobs usam você, yeah Enquanto eu sou usado por pro player Porque eu sou lendário e tenho uma legião de fãs O preferido ontem, hoje e amanhã Eu tenho mais flow e mais fã-clube Você perdeu a batalha pro novo Legião de fãs, olha que piada Tu não é mais usado, sua skin tá abandonada Bacon era o mais famoso dos avatar Qualquer jogo do Roblox você vai me encontrar Durou 5 anos e foi abandonado Enquanto 10 anos já dura o meu reinado Tá perdendo pro melhor avatar de verdade Melhor se acostumar que tu é só uma antiguidade Tu é noob no nome, no jogo ainda por cima É muito mais noob na batalha de rima Tu rima mó-mau, vai ser derrotado Seu flow é igual, no corpo quadrado Agora já era pra você ser no vizinho Continuará no passado sozinho Porque o Bacon Hair é o avatar mais amado E tu é o avatar que foi amassado Se você gostou do vídeo se inscreve no canal Deixa o like e compartilhe pra gerar Não esqueça de ativar o sininho E obrigado por assistir até o final